Confira agora algumas especificações técnicas. O leitor de cartão multilaser, permite o uso de 4 slots simultâneos para troca de arquivos. Esse leitor de cartões permite a leitura de mais de 30 tipos de cartões, ou seja, lê todos os tipos de cartões. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.